Se você, quando é que eu vou embora, E que nunca vai se chorar, E que nunca vai deixar. Se você, quando é que eu vou embora, E que nunca vai se chorar, E que nunca vai se chorar, A joalha penadina. que nunca vai se chorar, Se você, quando é que nunca vai se chorar, E que nunca vai se chorar, E aí